a criança com 3, 4 semanas de vida, o médico escuta o coração da criança batendo, 108 mil vezes por dia ele bate, olha a delicadeza de Deus comigo e com você, ah padre, mas eu já pequei muito com o meu corpo, será que Deus não parou de me perdoar? Você já mordeu o beijo? Já? Às vezes a gente dá uma dentadinha assim, né? Dois dias depois, que jeito que está? Fica cicatriz? Deus é o único que opera sem deixar cicatriz, para dizer o seu corpo é lugar de Deus, por isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem, do jeito que quiser, que eu estou um pouco lixando para quem entender errado, quando um homem olha para uma mulher bonita e ele sente essa atração, ele devia aprender a louvar a Deus, quando uma mulher olha para um homem bonito e sente uma atração, tem que louvar a Deus, por quê? Porque só é bonito porque tem participação em Deus, quem falou isso foi Jesus, quando aquele jovem falou assim, bom mestre, o que eu faço para ser feliz? Ele disse, por que você me chama bom? só Deus é bom, ora, se só Deus é bom, só é bonito, bonito significa um diminutivo de bom, só pode ser bonito se tiver participação em Deus, então, o desejo que nós temos quando olhamos para alguém, é desejo que nós temos daquele que está segurando, sustentando, do autor dessa obra, ... Obrigado.